Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui para mostrar um teste de equipamento de som da Kenyude, meus amigos. É um receiver. Eu comprei esses dois aparelhos num lotezinho com duas peças que estavam guardadas em depósito por pelo menos 6 anos ou mais, tá vendo? Ele é um Kenyude aqui, ó, KRV6070, meus amigos. Ele é receiver, tá bom? É potência. E é um aparelho bem bacana da Kenyude, muito top. E vamos ver se eles estão funcionando, né? Eu vou abrir aqui a caixa, a gente vai ver o estado deles. Eles são zero, são novinhos, apesar da caixa estar bem judiada, meus amigos. É porque tá guardado há muito tempo esses aparelhos, tá? Há muito tempo mesmo. Vou pegar uma das caixas aqui, a primeira. Vou ver se eu abro ela aqui para a gente ver o estado dele, né? E vamos tentar testar esses aparelhos. Eu vou tentar testar, mostrar para vocês aí se eles estão funcionando. Tá aqui, né, pessoal? Deixa eu pôr de lado aqui. E vamos ver o estado dele, como que ele tá, zerado, zerado, né? Vou pôr o bonequinho de lado aqui para não atrapalhar. É isso aí, olha só. Com manual, controle, zerado, meus amigos. Tudo lacradinho, tudo arrumadinho. Tá vendo que bacana? Espero é que esteja funcionando, né? Acredito que sim, são aparelhos novos. Veio aqui a anteninha para a gente fazer a ligação da rádio, né? Bem bacana, ó. Com pilha, com tudo. Bem show. Manual original daqui em hoje, ó. Tudo embaladinho. Bem bacana, meus amigos. Bem bacana mesmo. E esse é um receiver bem caro, viu, meus amigos? Em torno aí de R$ 1.200,00 o equipamento desse. Vamos tirá-lo aqui, ver como que ele tá no geral, né? Bem novo, pessoal. Tá bem embaladinho aqui. Tudo originalzinho. Vou tirar a embalagem aqui, olha só que bacana. Que aparelho bonito, meus amigos. Que aparelho bonito. Kenwood 6070. Para quem curte som, ótimo aparelho. Olha só que linda a frente dele. Olha só que show de equipamento. Tudo novo, meus amigos. Zerado, guardado. Pelo menos de 6 a 10 anos guardado esses equipamentos. Uma preciosidade, meus amigos. Um verdadeiro achado para colecionador. Vamos fazer a ligação dele aqui. Um verdadeiro achado para colecionador. 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 E é isso aí meus amigos Tudo ligado direitinho As caixinhas de alto-falante aqui de teste Vamos ver se ele está funcionando Vamos ver como que ele está Tudo funcionando meus amigos Funcionando a rádio Que é meio ruim a sintonia para a antena Tem como antena externa Mas funcionando meus amigos Que bacana Como eu falei meus amigos É um verdadeiro achado esse som Muito bacana Eu vou pôr umas musiquinhas aqui Da internet para a gente ver a potência E ver como ele funciona Vamos lá ver se é bom Eu vou pôr umas musiquinhas aqui de teste Eu vou pôr umas musiquinhas aqui de teste Tchau. 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 Se você gostou do vídeo, gosta de coisas antigas de época, brinquedos, carros, eletrônicos e videogames, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.